Você está se sentindo sozinho, sozinha, se sentindo deprimido, não consegue sair dessa condição de tristeza, desânimo, desistindo da vida, angustiado, angustiada, com problemas que parecem tão simples, tão pequenos. As pessoas olham para você e acham que isso é frescura, que é da sua cabeça, que você poderia estar bem, que você tem que reagir, que é fácil. Saiba que até Jesus passou por um momento de depressão. Saiba que essa dificuldade, esse problema, a tristeza que você está passando, Jesus também passou por um momento assim. Não é o ideal, não é o desejo de Deus que você passe por isso, mas você é humano, você é humana. E é natural que nós soframos, que nós sejamos acometidos por situações assim, diante de situações extremas, um abalo emocional. É possível, nós somos passíveis de estarmos depressivos. Eu vou ler com você, Mateus capítulo 26, o verso 38. Jesus disse aos discípulos no Getsemane, ele subiu ao Getsemane para orar, ele chamou ali Pedro, Tiago e João, os discípulos, para estarem com ele, para ajudá-lo, para que pudessem aliviar, porque ele já estava sentindo o peso dos nossos pecados, ele já estava sentindo o fardo, ele estava se sentindo oprimido, ele estava em busca de um consolo, de um conforto, ele almejava a companhia dos seus discípulos, dos seus amigos. E agora o que aconteceu? Ele começou a entristecer-se e angustiar-se, diz o verso 37. E o verso 38 ele disse aos seus discípulos, Jesus passou por um momento de depressão muito forte, intenso. E ele disse, ficai e velai, vigiai comigo. E ele foi um pouco adiante, porque ele precisava beber esse cálice sozinho. E ele foi então orar e pediu a Deus, Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se o peso é muito grande, a angústia é muito grande. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele orou e ele pediu a Deus e não ouviu nenhuma voz. Voltou então para onde estavam os seus discípulos e achou-os dormindo. E disse a Pedro, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora, nem por um pouquinho. Aqui ele mostra que dormiu, que eles dormiram ali por um bom tempo, que Jesus orou por bastante tempo, cerca de uma hora. E ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Falou ainda a respeito deles, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus admite que de fato a nossa carne é fraca. Nós estamos sujeitos no universo de conexões, de trilhões de conexões entre os bilhões de neurônios que nós temos no nosso cérebro. O local do universo, que é a nossa mente, o nosso cérebro é o local mais complexo do universo. Com a interação de neurotransmissores, serotonina, as endorfinas, com o GABA. E tantos mediadores químicos, uma complexidade gigantesca que exaure até o próprio pensamento, o próprio estudo, o estudo científico. E ainda assim, todos nós estamos sujeitos, em toda essa complexidade, a nos perdermos em nossos pensamentos, a condições de depressão, de abatimento. Mas Deus nos dá uma esperança de vida, de saúde, de resgate, de transformação, de renovarmos a nossa vida, a nossa mente. Por quê? Porque Jesus passou pelo que nós passamos e Ele venceu. Ele passou por toda essa angústia, mesmo desamparado, mesmo sem o auxílio daqueles que Ele amava, daqueles a quem tanto valorizava, a quem tanto tinha estima, os seus discípulos o desampararam, deixaram ali sozinho. Mas Deus continuou com Jesus. Ele teve que beber o cálice. Não veio nenhuma mensagem, nenhuma voz do céu dizendo, Filho, basta, você não precisa não. Ele teve que beber o cálice, porque era o único jeito de nos resgatar, de nos salvar. E Ele bebeu. E a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. Ele perseverou, persistiu, para que nós hoje não tivéssemos mais a depressão, para que nós hoje pudéssemos vencer essa condição de depressão, de ansiedade, de tristeza, de angústia. E é essa vitória que Ele nos oferece, através do Seu poder, do Seu amor e da Sua graça. Se apegue a Jesus, aceite a Jesus como o Senhor da sua vida. Coloque aos seus pés, chore aos pés de Jesus. Você deve colocar para fora essa angústia, essa tristeza, que está lhe causando todo esse sofrimento. Ele nos ouve, Ele nos compreende, Ele está todo ouvidos, atento a nós. Sejam quaisquer tristezas que nós possamos estar passando. Se você quer vencer, então vamos conversar com Ele. Vamos falar com Deus. Pedir pela fé, tenha fé, confie nele, que você vai superar, você vai vencer. Você vai ultrapassar esse momento difícil. Vamos orar. Senhor, aqui estamos confiantes na Tua graça e no Teu poder. Estamos mais aliviados, Senhor, porque sabemos que Jesus passou pelo que nós passamos. Sabemos que não somos as únicas pessoas nesse mundo a enfrentar momentos de depressão, de tristeza, de angústia, de sofrimento. E sabemos, ó Pai, que podemos e iremos superar em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que passa de nós esse cálice, porque Jesus bebeu por nós. Nós pedimos, Senhor, que opere em nós a restauração, sara as nossas feridas, ó Pai. E nos dê a verdadeira vida, alegria, transformação, a renovação do nosso ser. Se for necessário, mexa em todos os nossos neurônios, mude a nossa química cerebral, transforme, renove a nossa fisiologia, a nossa vitalidade. Dá-nos novamente a vitalidade. Mas transforma-nos, ó Pai, e dá-nos um novo coração, uma nova vida e a verdadeira paz. Em nome de Jesus que eu te peço, confiante nos méritos, no Seu poder. Amém. Se você se sente melhor, se você gostou dessa mensagem, então compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas, vamos ajudar mais pessoas também a alcançarem a verdadeira paz, a tranquilidade. A vencerem a depressão em nome de Jesus. Deus te abençoe, esse é o meu desejo. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá.